Olá amigos do meu canal no YouTube, eu sou o professor Demóclis Rocha e neste vídeo apresentarei uma aplicação dos seus conhecimentos sobre produtos notáveis no cálculo do valor de uma expressão numérica. Se você apoia esta iniciativa, já deixe o seu like. Se quiser ficar sabendo, sempre que a gente lançar um novo vídeo por aqui, é fácil. Inscreva-se no canal e acione o sininho das notificações. Vamos lá! Professor, eu já sei como calcular o valor de uma expressão numérica como esta. Primeiro a gente calcula o valor das potências, a gente realiza estas multiplicações aqui e a gente vai somar três números. A gente pode fazer assim, este com certeza é um caminho. Vamos fazer primeiramente assim. Vamos começar calculando o valor desta potência. 998 ao quadrado é 998 vezes 998, que dá 996.004. Vamos anotar bem aqui. E a gente ainda vai adicionar o resultado de 2 vezes 998 vezes 2. A gente pode pensar assim, 2 vezes 2 é 4, aí basta fazer 4 vezes 998. Vamos calcular. O resultado é 3.992. Aqui está. E só falta adicionar 2 ao quadrado. Aí é fácil, é 2 vezes 2 dá 4, né? Aqui está. Deixa eu apagar esta continha aqui. Quero apagar esta aqui também. Para concluir, é só adicionar 996.004, mais 3.992, mais 4. 4 mais 2 é 6, 6 mais 4 é 10. Fica o 0 do 10 aqui, vem 1 para cá. 1 mais 0 mais 9 é 10, fica o 0 do 10 aqui, vem 1 para cá. 1 mais 0 mais 9 é 10, fica o 0 do 10 aqui, vem 1 para cá. 1 mais 6 é 7, 7 mais 3 é 10, fica o 0 do 10 aqui, vem 1 para cá. 1 mais 9 é 10, fica o 0 do 10 aqui, vem 1 para cá. 1 mais 9 é 10. Aqui está. Então, o resultado é 1 milhão. Então, a gente calculou o valor desta potência, anotou aqui. O valor do produto destes três fatores, a gente anotou aqui. E o valor desta potência, a gente anotou aqui. Depois somou tudo e viu que deu 1 milhão. Professor, achei muito trabalhoso. Utilizando produtos notáveis, fica mais fácil? Fica sim. Vamos ver agora. Este aqui, do lado esquerdo desta igualdade, é um produto notável. É o resultado do quadrado da soma de dois termos. O quadrado da soma de dois termos é o quadrado do primeiro termo, mais duas vezes o primeiro termo, vezes o segundo termo, mais o quadrado do segundo termo. Professor, e como é que a gente vai aplicar isso aí? É como se o 998 fosse o primeiro termo, e como se o 2 fosse o segundo termo. Veja, temos aqui o quadrado do primeiro termo, mais duas vezes o primeiro termo, vezes o segundo termo, mais o quadrado do segundo termo. Isto aqui é o mesmo que isto aqui, só que em vez do A, você tem 998, olha. E em vez do B, você tem 2. Então, você pode aplicar este produto notável na resolução deste problema. Veja como nós vamos fazer. É como se o A fosse o 998 e como se o B fosse o 2. Então, o resultado desta expressão numérica toda aqui é o mesmo que o quadrado da soma do primeiro e do segundo termo, só que o primeiro termo é 998. E o segundo termo é o 2. Quanto que dá 998 mais 2? Esta é fácil, dá 1.000, não é? Então, o que temos aqui é 1.000². Isto é o mesmo que 1.000 vezes 1.000. Multiplicar números naturais terminados em zero é muito fácil. A gente multiplica sem o zero. No caso, 1 vezes 1 é 1. Depois, conta os zeros e coloca. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, o resultado é o 1 seguido de 6 zeros. Isto é, é 1.000.000. Então, tanto aqui no primeiro caso, como aqui no segundo caso, a gente obteve a mesma resposta. 1.000.000. 1.000.000 é o valor desta expressão numérica aqui. Agora, me diga aí nos comentários. Qual solução você acha que há melhor? A primeira, calculando o valor de cada potência, de cada produto e depois somando. Ou então, a segunda, utilizando o conhecimento que você tinha sobre produtos notáveis. A gente utilizou aqui o quadrado da soma de dois termos. Qual dessas duas é a mais simples? A primeira ou a segunda? Deixe um comentário com a sua opinião. Eu vou gostar de ver. Se esse vídeo te ajudou, se você gostou dele, deixe um comentário com uma carinha sorrindo. Eu vou gostar de ver. Se você quiser continuar praticando, que tal calcular o valor dessa expressão numérica aqui? 96² mais 2 vezes 96 vezes 4 mais 4². Você pode utilizar a estratégia que você preferir. Se você conseguir resolver, deixe um comentário com a sua resposta. Eu vou gostar de ver. A gente fica por aqui. Um abraço e até a próxima. Tchau! Tchau! Tchau!